Mais um caso de gêmeas siamesas chegam a Goiás. As bebês de apenas 4 meses nasceram ligadas pelo tórax, abdômen e bacia e têm 3 pernas. Elas foram atendidas hoje pela equipe do médico Zacarias Calil e devem passar pela cirurgia de separação em breve. A família que vive em Igarassu do Tietê, no interior de São Paulo, tem recebido apoio da prefeitura da cidade. As irmãs devem ganhar peso e passar por outros procedimentos, alguns procedimentos, até que possam fazer a cirurgia de separação.